Próximo parágrafo... Minha chora, prenda! Double Kill! Multi Kill! Salve meus queridos! Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos! Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Essa conta nem é minha, não é o manso. Vem aí, cara. Os fãs geralmente ganham por partida, 10. Cara, o mínimo geralmente é 15. Se você matar, tá ligado? Ficar de ace é acima de 20. Se tiver a 5 do dia, ficar de ace é 30 pontos. Ficar de ace é acima de 30 pontos. Granada de fumaça! Bomba de fumaça! Bomba B! Positivo e operante! Fire in the hole! É o Maziota aí! Eu vi o inimigo! Bomba da B! Eu vi o inimigo! Saquei! Janela 1! Mentei! Missão bem-sucedida! Missão bem-sucedida! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no granito! Flash! Tô dando B, cara. Bomba B! Bomba B! Bomba de fumaça! Bomba na B! Bomba de fumaça! Bomba de fumaça! Bom dia! Alimentar! Espera só essa rank sabar aqui que eu vou abrir o site. Como é que tu compressa essa barra ali? Me peguei o shot Double kill Multi kill Multi kill Fazendo Ok vamos pra cima Olha a fumaça Bomba de fumaça Flash Fogo no buraco Granada Granada Muita varanda aqui velho Tipo assim não ligo que vocês da estadia up não Mas no próximo round vocês quiserem virar a minha Pra toda hora não ta passando varanda eu agradeço Entendido câmbio Tamei 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 Missão bem sucedida Não é possível você não ta achando teu cunho Olha de novo Olha de novo Olha de novo Olha de novo Fala de novo Fala de novo Tem que me piambando Tamei 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 Positivo Não é possível cara que esse cara vai dar esse role todo Flasht Opa, meus queridos, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS E por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal Acesse a descrição Ixi, eu vou tomar banho de novo, rapaziada Aí eu vou quebrar o cara Na próxima sala eu tô banindo Já sério, ó, eu vou afundar isso aqui de propósito Só pra não ser banido de novo aí, tá ligado? Porque esses moderadores que se julgam aqui é tudo ruim Aí perde rank e me dá banho de um giro Mano, é esses caras jogando, cara Bora, ô, molinho Olha, vem, vem barando agora eu tô aqui Cadê o mod? O mod foi pro caralho já Olha o moderador de vocês aí, ó Jogando aqui, ó Vem barando, botou Ó, ó o moderador jogando aí Depois vem me dar ban, mané Vem, ó o moderador de vocês aí, ó Vem me dar ban depois aí, mané Fazendo seu melhor fechar, parir essas porra aí Tipo, os animais, né, ó O cara te deu ban Ah, um mod desse clã velho aí No hashtag ruim aí, ó Eu ganhei uma partida dele lá E ele me deu ban na conta que eu tava Vem um giro Palhaça Aí meu Aí o dono da conta mandou o típio Pra me dar pra ser oi Aí o motivo do ban era anti-esporte Aí você vai me perguntar Popa, mano Que que é anti-esporte? Eu também não sei E simples assim Enquanto eu fico baninho Por que? Por causa do moderador podre desse aí Joga Valorante? Cara, eu jogava Joga mais um Eu me acomodio vem retinho, mano Uma bomba desse tamanho no chão Que você não tem Retinho Cara, o Luan Pra você ter ideia, velho Pro player A bomba foi ativada A gente vai sair de China Bug spray, tá ligado? Pro player Eu não tô brincando Tá ligado? Os pica Os pica da China Bug spray, tá ligado? E lá não é problema nenhum isso Porque é... É um bug do próprio jogo, mano Os caras simplesmente Porra Vou criar um mapa aqui Eles pegam uma textura E simplesmente esticam De uma parede a outra Aí você vai atacar o spray O spray só segue Aquela linha que foi criada Tá ligado? Tipo, mano O que tem que fazer, velho? Ah, isso é pra deixar O jogo mais leve Não Isso é serviço de porco Esse é o nome É serviço de porco Tá vendo essa parede aqui, ó? Ela é esticada até aqui Quer ver? Viu só? O spray só segue, mano Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução No ping Já acessa a descrição Sem muita fofoca E já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor Com o melhor ping possível E se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa O Turbo Games E o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano Esquece Estourado É serviço de porco Tá ligado? Aqui, mano Vocês acham que essa parede aqui, ó Foi pixel? Pixel Não foi? Não foi, mano Não foi, mano Tá vendo? Essa Tipo Os caras pegaram É visível, gato Os caras só pegaram uma linha E esticou Tá ligado? Que foda Tire in the hall Bomba B Bomba B Bomba de fumaça Os caras são de A, mano Isso é um mal sucedido Essa ficou com o Globo Flinch Joga muito, né? Faz a mesma coisa Estou dando rolando Que vai dar certo Essa granada é legal Toma essa granada aí Missão bem sucedida Caralho, tá Passar Fire no hall Estou fazendo de teimoso já Lucas Estou fazendo de teimoso já Para de ser jogador burro Para de fazer a mesma coisa De todo round Não vai dar certo Bomba de fumaça Amém live, tem que o cara Deixa eu morar no Instagram Mano, pelo amor de Deus Mas o cara aí morri Tem o pior de mal que do mundo W, meu lindo W Headshot Bomba de fumaça 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 Smoking grenade Flash Toma a granada Flash bomba A vitória é nossa Bomba de fumaça Tá com um monte de asterisco Contra a hashtag Birdmanman Tá feliz com isso Bomba de fumaça Com todas as fases do game Flash Isso pra mim não é muita gente não Ah, porra Bomba B Granada Toma Toma Persona Anergo Essa mal sucedida Bomba de fumaça Mérdia deusa Acaba a lagsa Não posso Para si Voltar A primeira Granada Fumaça A gente tá forçando A bomba tá aqui Deixa eu perder esse round aqui Eu juro que Eu já desisti de ser uma partida C4 tá aqui O cara tá comendo o hotel Olha lá onde é quem vai Chiquinho mano Agora eu tô em X3 C4 vai desistir Olha ele conseguiu matar um E são mal sucedidas Blacklist venceu Catapimbas Salve mano, salve mano Onde eu comprei o valor de ordem Salve meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook Ou Instagram Para mais informações Acesse a descrição Carampolas Podem copiar Mas o original só existe um Yuffie Tchau 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 Tchau